Olá pessoal, eu trouxe vocês aqui pra minha janela e esse pequeno vídeo, apenas um videozinho. Hoje eu tenho duas visitas, quer dizer, duas visitas não, seis mil visitas que estão naqueles barcos transatlânticos ali que chegaram hoje aqui em Porto. Hoje, 4 de abril de 2016, está começando a temporada alta de cruzeiros aqui no Porto. A primeira escala doble do ano, com dois transatlânticos, trazendo em torno de seis mil pessoas para a cidade, quatro mil passageiros e dois mil tripulantes. É muito bom quando eu abro a janela aqui de manhã e já vejo eles ali, dá uma sensação logo assim de verão, sabe? Apesar de que La Coruña, o Porto, recebe transatlânticos o ano inteiro. E esse ano, no período de abril e maio, vamos ter 34 escalas. E eu quero levar vocês lá, pra que vocês vejam de perto, conheçam o Porto comigo. E eu vou deixar pra fazer isso no dia 25 de maio, que a gente vai ter quatro escalas no mesmo dia, nesse dia. E aí eu levo vocês lá pra que vocês vejam. Hoje, o dia está até favorável, pra os turistas é até bom, porque está fazendo solzinho. Pela manhã choveu, nós estamos em primavera, mas ainda está fazendo frio e está chovendo muito também. Era só isso, eu queria só mostrar pra vocês. Bom, eu deixo vocês com um pouquinho da vista do dia de hoje. E que vocês tenham uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Tchau!